Música Bom, só para falar uma boa noite mesmo, e que é um prazer participar dessa série. E que esse espaço tem sido uma escola para mim, porque eu estou sempre estreando coisas aqui. O João Marcos é um grande provocador de reações inesperadas dos músicos. Então, cada programa é uma coisa completamente diferente. Hoje eu estou com um violão aqui que eu não tocava faz muito tempo também, que foi meu violão da adolescência, o Ramírez. Estou curtindo o som dele agora. E vou começar com o Ponteio do Camargo Guarnieri, depois, naqueles velhos tempos do Garoto, que é mais ou menos um contraste que existe por todo esse programa. Depois tem algumas mudanças, então eu vou anunciando e conversando com vocês. Obrigado. Ponteio do Camargo Guarnieri 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 Amém.